Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeiro Do meu apogeiro E todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu apogeiro Do meu apogeiro Todo o céu vai desabar Ah, 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 ah O que é isso?